Se desfez dos teardereços e se vestir de luar Se banhou de purpurina ainda na concentração Padecer no anonimato despertou os seus desejos E lotada de alegria se entregou a multidão Não sabia o samba enredo, mas sorrir sabia até de cor Uma flor recém-formada, atribida, linda e sensual Sob o olhar dos refletores sempre doce imaginava Um imenso pá de funk, só que era carnaval Quanto mais a morena banqueava A galera em São Tecira Queria mais, me tia, mas a morena enlouqueceu A bateria e a cadência foi ficando pra trás Tamborinhos e desencontro enquanto o surdo atravessava Foi-se os pontos da escola no quesito de harmonia Pois até o mestre de sala e a comissão de frente Se renderam aos pobres passos que a morena introduzia Momentaneamente cega pelos flechos da ilusão Mas o corpo de passista para a fama debutou Nem pensou quando falava numa rede de TV E foi por causa dela que a escola não ganhou Quanto mais a morena banqueava A galera em São Tecira Queria mais, me tia, mas a morena enlouqueceu A bateria e a cadência foi ficando pra trás Quanto mais a morena banqueava A galera em São Tecira Queria mais, me tia, mas a morena enlouqueceu A bateria e a cadência foi ficando pra trás A bateria e a cadência foi ficando pra trás